Aplausos Boa noite a todos Uma alegria imensa essa noite tocar a Almeida Prada pra vocês a gente vai fazer uma quebra de paradigma imensa nesse repertório de hoje fiquei muito feliz com o convite o Jardim Guarabara essa peça especialmente a gente gravou curiosamente a gente gravou duas semanas atrás então tem um CD novo somente de Almeida Prada pra metais em que a gente gravou com um grupo Etalonfonia, que é um grupo do qual eu fui o formador desse grupo e a gente tá gravando todas as peças uma pra quinteto de metais e orno outra pra grupo de metais com novos instrumentistas e uma pra trompete e piano tronco e piano tubo e piano trombone e piano então a gente tem esse ano esse trabalho da Almeida Prada não sei se vocês repararam o título da peça não queria falar muito pra não saber porque era uma peça bastante curta mas intensa ele peculiar com o Almeida Prado vocês podem observar instalação sonora em alha e frasina bela capuca cabocla flor de maracujá instalação sonora em papel crepom para piano e trompete em branco claro isso aqui é uma grande brincadeira do Almeida Prado ele falou Paulo durante o meu mestrado eu fiz uma pesquisa sobre compositores paulistas que escreveram para o Palpete Solo e claro a Almeida Prado estava lá essa é a única peça dele para o Palpete Solo e ele declarou pra mim Paulo eu estou enjoado dessa pessoa me chamar de pós-moderna 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 eu me considero um pós-caipira então ele quis escrever a minha e a frasina bela capuca eu falei muito bem antes de me mostrar a peça a hora que ele me mostrou eu falei o que tem de caipira nessa peça aqui não tem nada de caipira porque ela é super difícil para a gente fazer não é simples como as coisas da rosa que a gente sabe que são super boas ela não é simples como a coisa da caipira mas é boa como as coisas da rosa eu espero que vocês mostram a gente não tem nada de caipira não tem nada de caipira não tem nada de caipira ou não tem nada de caipira Amém. 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 Amém.